E aí, galera! Como estão vocês? Vamos voltar aqui, então, para a nossa unidade 1, né? Retomar, vamos ver se a gente consegue avançar bem legal. Certo? Para ninguém ficar parado. Vamos lá! Ok? Então, vamos continuar. Vamos abrir na página 157, ok? Antes de a gente ler esse texto e conversar um pouco, eu queria que vocês tentassem responder a essa pergunta aqui, ó. Vou ler aqui com vocês, tá certo? Então, ele tá comentando aqui sobre... Como as diferenças geográficas influenciam no que as pessoas comem ou deixam de comer. Locais em que certos animais se dão bem e podem ser domesticados, outros lugares isso não dá certo. Algumas plantas, né? Hoje em dia, isso tá um pouquinho mais obsoleto, né? Qualquer lugar você encontra açaí, por exemplo. Mas, ainda assim, a cultura, a raiz do lugar é diferente devido a essas variações geográficas, né? Então, aqui ele tá dizendo assim... Olhando pra essa imagem, o que a gente pode perceber? Quem é esse cara? De onde é que ele vem? O que você acha que ele tá comendo? De que país ele é? Tá? Vamos pensar aí. Então, qual é a pergunta que a gente vai tentar responder antes de ouvir esse áudio e ler esse texto? Aqui, ó. You will hear a dialogue between Hiro and Mary. She wants to know more about Hiro's country, Japan. But first, read the following statements. Do you think they are true, with T, or false, with F? A. Statement A. Ok? Right here. In Japan, people eat with spoons. Do you know spoons? We have forks, knives, and spoons, ok? Hashi is English. In English, it's chopsticks. Chopsticks. A lot of people don't use cars in Tokyo, ok? Então, as opções que ele tá dando aqui, que ele tá pedindo que a gente resolva essa questão antes de ler o texto, tá? Então, na letra A, ele tá dizendo que no Japão as pessoas comem de colher. É verdade isso? O Hashi é a palavra em inglês. O Hashi é chamado de chopsticks. São os palitinhos que a gente usa pra comer sushi. E a alternativa C, tá dizendo que muitas pessoas não usam carro em Tóquio. E aí, o que vocês acham? Que é verdade ou falso? Tá? Então, ó. Em relação ao texto, eu vou postar, eu já postei um vídeo, que mostra como vocês podem ter acesso aos áudios, tá? Esse é o áudio 1, tá? Quando forem abrir no plural, vocês vão procurar o áudio 1 de inglês. Tá? Mas eu vou dar uma lida e eu quero que vocês escutem depois também o áudio, porque é interessante que eles colocam o sotaque diferente. O sotaque do japonês é diferente do sotaque do americano. Então, é importante que vocês ouçam, tá? Eu não sei fazer sotaque japonês. Tanki, listen again and read it. Were your answers correct? Mary, what is the typical food of your country, hero? Do all Japanese... What do all Japanese people eat? Well, we eat a lot of things, but I think everybody in Japan likes to eat ramen. What is it? Is it a kind of noodles? Yes, yes, noodles. Noodles in a soup. Oh, do you eat them with spoons? No, we always eat with hashi. Hashi? What is hashi? Oops, daisy. What is hashi? They are two chopsticks, two sticks of wood that we use to eat. We don't use spoons when we eat. Oh, in English, we call them chopsticks. Ah, chopsticks. And we don't use plates. We use... We put the ramen in a... How do you call it? It's something that it's like a plate, but it's round and deeper. Ah, it's a bowl. Oh, yeah, a bowl. Oh, yeah, a bowl. I also heard that you like riding bikes in Japan. Oh, yeah, we do. A lot. In Tokyo, we use bikes. A lot of bikes. Do you have parking lots for bikes? Parking lot? What is a parking lot? Well, it's a place where you park a car, a motorcycle, or a bike, for example. When you go to school by bike, where do you leave your bike? In a parking lot. Yes, there's a special place where we park our bikes. In big cities, if you park your bicycle just anywhere, you get a ticket. So, on the next page, a gente vê aqui, ó, essa obra de arte. Temos um pequeno texto. E essa atividade, eu gostaria muito que vocês fizessem no plural. Tá? Eu vou passar uma atividade lá e vocês completam ela lá. Tá? Vamos ler aqui o que tem nesse texto. This is the sketch of a painting called Lunch on the Grass by the French painter Claude Monnet, 1840 to 1926. A sketch is a quickly made drawing or painting that gives the basic idea of a painting. The original of this painting doesn't exist anymore. After Monnet finished painting it, the painting was put on a cellar. A cellar is a room under a house, like a basement. In 1884, he recovered the paint and discovered that it was all moldy. Mold is a green, gray, or black substance that grows on food or objects that are left in warm, wet air. He decided to cut it up. Cut it up. And keep only three fragments. Fragments. The third has now disappeared. Look at the painting carefully. Do you think they're having a good time? What are they eating? Do you think... What do you think of their clothes? Are they comfortable? Would you like to be there? Então, ele está aqui contando a história dessa pintura. Ele comenta que ela é como se fosse um rascunho de uma pintura, tá? Um sketch. Algo feito rapidinho. E... E comenta que ele foi perdido porque o original não existe mais, porque... o pintor decidiu guardar numa... uma parte da casa que geralmente fica embaixo e pegou o mofo. E aí estragou. Então, ele cortou alguns pedaços. Perderam a terceira... a terceira parte. Mas aí tem o... tem a ideia original dessa pintura, né? Então, ele pergunta assim... É... É isso que eu quero que vocês respondam lá no... plural, tá? Vocês acham que o pessoal que está nessa pintura está se divertindo? Está tendo um tempo legal? O que eles estão comendo? O que vocês conseguem observar aqui de comidas que a gente já estudou? O que você acha dessas roupas? Vocês acham que ele estava confortável? Vocês gostariam de estar aí? Então, eu vou colocar essas e outras perguntas para que vocês respondam dando a sua opinião. Tá certo? E aí... E aí...